A operação da Polícia Rodoviária Federal reforça a fiscalização nas estradas durante o feriado da Semana Santa. 10 mil agentes estarão nas estradas, de olho no excesso de velocidade e nas ultrapassagens perigosas. Quem tem os detalhes é o repórter Paulo La Sálvia. A operação rodovida começou nesta quinta-feira e vai até a meia-noite de segunda-feira. O efetivo é de 10 mil homens da Polícia Rodoviária Federal. Quem tem mais detalhes sobre a operação é o inspetor Bonfim da Polícia Rodoviária Federal. Inspetor, como que está funcionando a operação rodovida neste feriado de Páscoa? Olha, a gente sabe que mais de 90% dos acidentes acontecem pela conduta humana, o ato humano. Então a ideia é a gente espalhar as viaturas, as motocicletas e os policiais em vários pontos através de rondas para que as pessoas ao ver aquela viatura, elas possam se comportar melhor, possa inibir aquele ato infracional que a gente sabe que é o que gera o acidente. Então hoje o policial poderá não só fiscalizar os veículos pelo seu smartphone, como também fazer autuações. A gente manda um recado a todo mundo que vai pegar a estrada que a PRF pode consultar o seu veículo, ela pode notificar o seu veículo durante uma ronda passando sem necessidade de abordagem. A gente também vai ter 130 radares espalhados, são radares bem portáteis, é uma nova tecnologia. Esse equipamento afere a velocidade do veículo quando apontado para o veículo, até 1,5 km de distância. E ele verificando que há um excesso de velocidade, ele já faz uma fotografia e já manda a autuação. Agora, inspetor, o excesso de velocidade e, por exemplo, ultrapassar veículos em lugares não apropriados levam a maioria dos acidentes e as mortes nas estradas. Como que a Operação Rodovida, ela tenta de uma certa forma coibir esses dois tipos de infrações? Pois é, o excesso de velocidade, nós tentamos coibir com a fiscalização através dos nossos radares móveis, que como eu te falei, são bem portáteis e eles chegam a fazer, em uma média de 3 horas, eles chegam a fazer 2 mil notificações. Então, a gente espera que essas notificações, essa punição, mexendo no bolso do brasileiro, ele se conscientize, de alguma forma, a andar, a respeitar o limite de velocidade. E a questão da faixa contínua, que é onde o condutor não vai ter uma boa visibilidade, a gente vai estar com viaturas espalhadas em rondas e, ao ser flagrado, esse veículo será autuado sem que seja necessário a abordagem que esse veículo pare. Em alguns pontos nas rodovias federais, são 55 mil quilômetros de rodovias federais, vão funcionar também postos onde vão passar vídeos de conscientização para os motoristas? Isso, nós temos a campanha Cinema Rodoviário, aonde nós paramos esse motorista para fiscalizar o veículo e, enquanto a gente fiscaliza, faz consulta ou até autuação, a gente convida esse motorista e os ocupantes do veículo para assistir vídeos educativos, vídeos de conscientização. Esses vídeos, alguns, mostram até alguns acidentes que são bem comuns e derivados da ação do condutor, para que, de alguma forma, ele se conscientize de que esse acidente pode acontecer com ele também e que ele mude a sua postura ao volante, mude a sua conduta de uma forma preventiva e aí a não mais se envolver no acidente. Agora, a Operação Rodovida existe desde 2011. Nesse período, o número de mortes nas estradas federais caiu 14,3%. O senhor considera que o condutor está mais consciente hoje no país? Olha, é complicado de falar. Eu diria que temos muitos condutores conscientes, mas ainda temos um angão enorme de pessoas, de condutores, de pedestres, de motociclistas, de ciclistas, que ainda precisam de muita orientação, de muita educação e conscientização. Nós temos uma parcela da população, sim, que é consciente, que andam certinho, a gente fiscaliza, está tudo ok. Mas nós temos ainda uma outra parcela da população que ainda requer desse trabalho ainda de conscientização ou multa e, às vezes, infelizmente, ele só vai se conscientizar quando se envolve um acidente. Mas essa consciência não é uniforme? Não são todos que têm ela? Quais são as dicas que o senhor dá para os motoristas que estão ainda pegando as estradas para o feriadão de Páscoa? Olha, eu vou elencar cuidados que são das formas que mais causam acidentes, como excesso de velocidade, porque além da gravidade do acidente, aumenta o risco da pessoa se envolver no acidente de acordo com a velocidade. A questão da ultrapassagem na faixa contínua, como já foi dito aqui, a faixa contínua não permite uma boa visibilidade, logo, há o risco, o perigo de você colidir frontalmente, que é uma batida muito grave, muito perigosa. É a questão do cinto de segurança. E para as crianças, certo? É fundamental o uso da cadeirinha. A gente atendeu acidentes aqui em que de nove ocupantes de dois veículos, cinco faleceram e uma criança que estava na cadeirinha saiu com lesões leves. Isso é muito emocionante para nós profissionais e é muito importante que as pessoas entendam o valor de que a cadeirinha pode salvar a vida do seu filho. E, fundamental, a gente lembra que o álcool e a direção, além de ser uma infração, é crime punível com prisão em flagrante. Muito obrigado pela entrevista. Lembrando também para os condutores que vão pegar as estradas nesse feriado de Páscoa, é sempre bom fazer uma revisão do veículo.